A paz do Senhor, povo de Deus. Sou pastor Edmilson Carmo e venho hoje com uma palavra para o teu coração. Eu vou me basear com a mensagem de hoje. Na verdade eu vou contar hoje o meu testemunho. Algumas pessoas me mandaram mensagem. Pastor, gostaria de ouvir teu testemunho em um dos vídeos. Eu entendi que hoje seria um dia propício para isso. Eu vou me basear no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo do teu acaso. Vou falar desse versículo e claro que eu não vou contar a história desse texto em Atos. Mas é porque eu me baseio muito nele, porque fez parte da minha história e faz até hoje. Antes disso, você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal, abaixo do vídeo que você está assistindo está escrito em vermelho. Inscreva-se, clicou em cima, está escrito no canal. Para melhorar, deixa um joinha lá para a gente, é o nome de Jesus, tá bom? Bom, então, eu hoje sou pastor e sou o mais novo da minha casa. Tenho dois irmãos, que cresci junto com eles, e uma irmã por parte de mãe, que morava, ou não sei se mora ainda, em Belo Horizonte. Mas eu não conheci, pelo menos não depois que eu me entendo por gente. Só quando eu era muito pequeno. E desde pequeno, minha avó já servia a Cristo e eu ia na igreja com ela de vez em quando. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai faleceu com câncer no cérebro. Quando descobrimos a doença, ele já estava em um estado muito complicado. Não teve mais o que fazer, era só esperar a morte. Então, meu pai faleceu, havia traído minha mãe, minha mãe descobriu a traição um pouco antes dele morrer. E minha mãe não aguentou o baque da morte e da traição do meu pai. E se entregou a bebida. E começou a beber, beber, beber muito. A ponto de que eu, às vezes, com... Bem novo, bem guri, 13, 14 anos, tinha que ir buscar minha mãe na rua, dormindo no chão, com vômito e urina. Acontecia isso, muitas vezes. E a gente foi crescendo. Eu comecei a... Eu tinha complicação pra brincar até com alguns amigos no bairro, porque as mães não gostavam. Quase nenhuma mãe do bairro que eu cresci gostava que o filho brincasse comigo. Porque a palavra delas era, esse menino não tem pai, a mãe é alcoólatra, isso aí vai ser trombadinha. É graças a Deus que eu não dependi do que as pessoas pensavam ao meu respeito. Porque Deus olhava pra mim e já me via como um pastor, como alguém que serviria a ele. E ganharia muitas almas pra glória do nome dele. Mas, as pessoas me olhavam no momento e diziam assim, menino, não tem futuro. E aí eu comecei, irmãos, a tocar pagode, virei pagodeiro na época. Eu lembro que eu tocava em algumas bandas aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Arte Mãe, algumas outras. Fiz parte de uma banda que tocava no programa do Ratinho, na época, Banda Chama, há muito tempo atrás. Aí fui expulso da banda porque eu era muito metido, bravo, briguento, me expulsaram da banda. Aí eu comecei a morar aqui em Mato Grosso, em um clube chamado Mato Grosso Águas Quentes. Eu morava no clube. Eu era recriador, ajudava ali e tal. E auxiliava ali, ajudando da aula de dança de salão pra os gringos que se hospedavam. Até o dia que Deus me tirou dessa vida pra que eu servisse a Cristo. Mas eu sei que eu cresci com uma vida muito complicada, sendo privado de muitas coisas, vendo outras pessoas terem coisas que eu não tinha porque minha mãe só ficava gastando dinheiro com bebida. E às vezes acontecia comigo assim, eu ia visitar uma igreja e já aconteceu várias vezes de quando eu chegava na igreja, o pastor que estava pregando parava a mensagem pra dizer, esse menino que chegou aí, isso vai ser um grande pastor um dia, pregador da palavra, eu dizia, mas nunca, gente, eu sou músico, pagodeiro, não tem nada a ver com ser pastor, não. E aí o tempo foi passando e eu rejeitando e relutando contra isso. Até que um dia eu fui numa igreja a convite de um pessoal e o pastor estava pregando o Atos 16, 31. Exatamente essa palavra, querendo ser o Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu estava no banco da igreja e eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Deus, o Senhor, na minha inocência e sem conhecer Deus nem nada, eu disse, Deus, o Senhor falou através de pessoas que quer que eu seja pregador. Se o Senhor realmente quer que eu seja pregador, então salva a minha mãe. Se o Senhor salvar a minha mãe, eu paro com tudo, eu paro de tocar, paro de dançar, paro com tudo para servir o Senhor. Não, eu entreguei, e senti uma paz no coração na hora que eu nunca tinha sentido, então eu entendi que Deus estava falando comigo. Então eu erguei a mão para o céu, para cima, no momento, e entreguei a vida a Cristo. E pensei que chegasse em casa, minha mãe ia estar completamente liberta, mas não é assim que funciona e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Cheguei em casa, minha mãe continuou bebendo, 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 mas eu parei de tocar, parei com tudo para servir a Cristo. E fui passando por um período assim, buscando a Deus, e de repente minha mãe saiu para beber e não voltou de jeito nenhum, 10, 12, 13 dias sem aparecer em casa. Aí eu liguei para o meu irmão mais velho, que eles não moravam com a gente, meu irmão mais velho morava para um canto, meu outro irmão do meio vivia para outros cantos também, badernando também. E eu liguei para o mais velho e disse, a gente tem que procurar a mãe. Ele foi lá em casa, me buscou, e a gente saiu procurando, ni boteco, ni jogo, minha mãe jogava muito, ni hospital, e nada de achar minha mãe. Até que nós fomos no necrotério. Quando chegamos no necrotério, a mulher que nos recepcionou, disse assim, olha, deu a entrada, o corpo de uma mulher, com as mesmas características da sua mãe. Quer olhar as fotos? Nós achamos ela morta boiando no Rio Cuiabá. Quando nós olhamos a foto, a mulher que havia sido assassinada e deixada no Rio Cuiabá, era minha mãe. Eu fui para casa muito revoltado com Deus, porque eu já cresci sem pai, com a mãe ausente, por causa da bebida. Agora que eu entreguei a vida a Cristo, mataram minha mãe. Eu fui para casa revoltado, revoltado com Deus mesmo. Enquanto eu estava em casa revoltado, a campanha da minha casa tocou. Aí um amigo, que a gente se conhece desde pequeno, se conviteu primeiro que eu, o Rodrigo, tocou a campanha em casa, e quando eu saí para atender o portão, ele disse, cara, eu não tenho o que te falar nessa hora. Eu não tenho uma palavra para ministrar para você. Mas eu estava em casa, e Deus falou para mim gravar algumas músicas em um CD. Escuta aí, Deus vai falar com você. Eu peguei o CD, coloquei no som em casa, e fui para o meu quarto revoltado com Deus. Dizendo, Deus, o Senhor mentiu para mim, o Senhor me enganou. E começou a tocar algumas canções. Um, dois, três. Quando chegou na faixa de número seis, um hino do Tóquio no Altar, aquele, não, isso que não pode ser teu fim, bendita será. E quando começou a tocar esse hino, eu fechei os olhos e comecei a falar com Deus, muito revoltado, dizendo, Deus, por que isso? Eu cresci sem pai, agora mataram minha mãe. Por que isso tudo comigo? Quando eu falei isso, eu fechei os olhos. E eu tive minha primeira experiência com Deus. Quando eu fechei os olhos, era como se meus olhos espirituais se abrissem, e não me pergunte como, eu não sei explicar. Mas eu estava em um lugar bem alto, olhando para o Rio Cuiabá. E lá embaixo no Rio Cuiabá, tinha um rapaz alto, moreno, meio forte. Ele forcava a minha mãe e afundava ela nas águas. Minha mãe tentava lutar, arranhar ele, até que ela foi perdendo as forças. E um período de tempo, nessa luta, ele fez isso aqui com ela, para abaixar ela e matar de uma vez. Essa parte do rosto dela ficou fora das águas. Quando essa parte ficou fora das águas, ela olhava para cima e começou a mexer os lábios, como quem estivesse falando com Deus. A minha visão que estava assim, sozinha, subiu. E eu comecei a olhar as nuvens. De repente veio cortando as nuvens, um braço como daqui, aqui. E veio cortando as nuvens, e até onde minha mãe estava. Pegou minha mãe e foi subindo com ela. Subindo, subindo, subindo. Aí ela foi coberta pelas nuvens. E ficou estampado no versículo nos ares. Todo aquele que invocar o meu nome, será salvo. E eu ouvi nitidamente Deus falando comigo no meu quarto. Eu salvei tua mãe, faça a minha vontade. Eu caí prostrado de joelho, chorando, e disse, Deus, a partir de hoje, eu vou viver para o Senhor. Então aí eu decidi largar tudo, parar com tudo, para viver para Cristo mesmo. Só que eu era pagodeiro e dançarino. Nunca tinha trabalhado. E comecei a entregar currículo para tudo quanto é lugar. Não consegui emprego. Fiquei, irmão, quase que um ano e meio, passando por muita dificuldade, servindo a Deus. Nesse período de tempo, cortaram minha luz, cortaram minha água. Eu tinha uma tia? Tia, não. Tinha, não. Eu tenho uma tia. Hoje ela se converteu. Mas antes ela não gostava nem de ninguém brigar e batia na sombra dela. Se eu estivesse passando na sombra, eu tivesse perto que ela dava na sombra dela. A bichinha era revoltada com a vida. E ela me pegou para Cristo. Eu não podia chegar na casa da minha avó, ela dava na minha cara. Pá! Desde guri, desde guri. Ela era assim. Quando eu perdi meu pai, acho que o prazer dela era bater na gente. Hoje ela se converteu. Graças a Deus. Está batendo ninguém mais, não. Aí, ela não gostava que eu entrasse na casa da minha avó porque ela dizia que eu era ladrão, que eu iria roubar. Então eu, na casa da minha avó, eu podia almoçar. Eu almoçava enquanto ele estava no serviço. Só que à noite eu não tinha o que comer porque eu estava desempregado. Não tinha pai, não tinha mãe, meus irmãos cada um por um canto. Aí, por um ano e meio, às vezes para jantar, tudo que eu tinha era na tia do espetinho. Uma mulher que vendia espetinho, eu pedia mandioca para ela. Ela me dava algumas mandiocas e eu comia. Era tudo que eu tinha à noite. Mas servindo a Deus. Não faltava culto, buscando a Deus. Comecei a pregar, comecei a fazer as coisas de Deus. E, na verdade, o propósito de eu estar falando sobre isso é para falar sobre as vitórias que Deus tem para a nossa vida. As promessas que Deus tem. Porque, às vezes, Deus faz promessa e, às vezes, pela dificuldade que a gente passa no momento, a gente para de acreditar na promessa. Mas se permanecemos firmes na promessa de Deus, Deus muda a nossa história. Hoje, eu sou casado, sou pai de uma princesa e um príncipe. Minha filha tem sete anos, meu filho vai fazer quatro. Tenho uma esposa abençoada, moro em uma casa bacana, ando num carro bacana. E hoje Deus tem mudado a minha história. Por quê? Porque Deus me fez promessa. Eu acreditei no que Deus fez, no que Deus falou e decidi viver para Deus. Hoje, a minha vida é completamente para Cristo. Vivo para pregar a palavra. Eu prego em congressos, prego em rua, prego em ponto de culto, em qualquer lugar que me chamo e até onde não me chamam eu vou para a glória do nome do Senhor. Ó, eu não sei qual é o momento que você está passando da tua vida. Quem sabe você está passando do que eu passava lá atrás. Dependendo da ajuda dos outros e os outros gostam de quando alguém precisa deles humilhar. Mas Deus pode mudar a tua história. Confia em Deus, entrega teu caminho para o Senhor, confia nele e ele pode mudar a tua realidade. Creia no Senhor e vai ser salvo não só você, mas toda a tua casa. Esse é meu testemunho ou pelo menos uma pequena parte dele. Uma outra hora eu venho falar sobre o meu casamento, sobre a minha vida e minha família. Deus abençoe a tua vida. todos vocês que nos assistem, em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo, em nome de Jesus.